Fala galera, beleza? Maca aqui para mais um vídeo junto com... Vamos ver! E juntos vamos testar o novo Naruto vs Boruto Ultimate Ninja Que lançou hoje! Então bora pra gameplay, é nóis! Tá! Simbola! Naruto é meu boy! Muito cool a abertura, hein? Eu quero ir treinar e treinar aqui um pouquinho Ouviu? Naruto vs Boruto! Ninja! Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar Eu não consigo me mexer! E como que eu mexo? Minha vez agora, minha vez, minha vez Minha vez, minha vez Minha vez de bater, minha vez, minha vez Vai menina, vai pra cima dele, menina! Vai! Olha, pegou até pelas pernas! Vai menina, bate nele, bate nele, bate nele! Eu não consigo me mexer! Cadê eu? Cadê eu? Essa menina não se mexe! Olha lá, a menina não se mexe! Vai menina, se mexe! Bati, bati, peguei! Aí, perdi, ué! A menina não se mexe! Eu não fico mexendo! É, muito paia! Ela só fica coisada no fundo! Por que não tem os dois? Senhor! Como? Assim tudo? Os botão juntos? Não, não, senhor! Aí, eu não consigo... Você tá batendo nos meus dois juntos! Olha lá, não dá pra me mexer! Foge, foge, menina! Foge, foge! Foge, foge! Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele, bate nele! É agora, menina, é agora! Ela fica longe dele! Em vez de ela ficar perto, ela vai pra longe! Peguei, ó! Agora sim, hein, o especial dela! Joguei o celular do outro lado do muro! Eita! Agora vem um monte de narutinhos! Esqueceu isso! Um monte de narutinhos! Narutinho é muito paia! Cena de finalização! Vai! Esqueci o narutinho é muito paia! Hã? Esqueceu isso, pai! Esqueci! Muito paia! Não consegui nem mexer! Ou você é muito bom, ou eu sou muito ruim! Ó, vou pegar isso aqui! Tem cara de mal! Não fica não, né? Foge, foge! Foge do naruto! Foge do naruto! Que o naruto é brabo! E eu vou bater! Fica sentado, menino! Agora, esse cara aqui é bom, hein? Esse aqui é bom, hein? Aperta todo o botão junto! Vai, dale nele! Bate nele! Bate! Tô apanhando com todo mundo junto! Para! Não consigo mexer! Agora sim! Agora é eu! Agora é eu! Agora é eu! Dale cobra! Bate nele! Bate nele! Ui, que da hora aquela ali! Caraca! Para, menino! Para, menino! Para! Como que se defende nesse jogo aí, ó! Você tá apertando até o botão que não... Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Olha o que! Oh, caraca! Já foi bom o herninho aqui, né? Eita, pega Toma no soco da montanha Eita, pega E lá Cool, hein Esse é cool, hein Bate nele, bate nele, menino Bate nele, pega nele, pega nele Copa, pega nele, pega nele Olha Eu virei um dragão Dinossauro da pedra Bate nele, bate nele Olha, cheio de água Meu maluco aqui é cheio dos poder Dá nele, dá nele, dragão de madeira Comba, comba, comba Um dragão de pedra Dragão de madeira Comba, comba Tá, pega Uh Sai, foge, hein Sai, coelha Foge dele, foge dele Foge dele, foge Agora Para de bater em mim Para Eu não consigo Eu não me mexo Boa Deu 50 Combo Peguei na árvore Peguei o Bichão de árvore Dá nele, árvore Dá nele, árvore Puxa Ele só fica rezando Esse maluco Não bate no cara Bate nele, mano Eu vou morrer Mais um, eu vou Pega ele, árvore Pega Toma na cabeça A marreta Bate nele, bate nele Bate nele, bate nele Bate nele Joga uma pedra nele Joga um pouco nele Joga a mão Eita, a mão pegou E agora Iluminação do Vigo Caraca Tem um monte de meteoro Eu só tinha um risquinho Assim de vida Eu que estou batendo Olha o Naruto Era eu que estava batendo Olha o Naruto No em cima dele Como que eu morri Se era eu que estava batendo